O que quero fazer neste vídeo é introduzir os conceitos de universo e de complementar, ou de complementar absoluto. O universo é um conjunto onde se encontram todos os resultados possíveis de uma experiência. Se quisermos recorrer a diagramas de Venn, o universo é geralmente representado por um retângulo e costuma ser identificado por um S maiúsculo ou por um U maiúsculo ou ainda pela letra grega Ômega, também ela maiúscula. Aqui vou usar o Ômega, para evitar confusão com outros usos das restantes letras. Dependendo do tipo de experiência que estamos a considerar, o universo pode ser um conjunto de todo o tipo de coisas. Podemos estar simplesmente a falar de números, mas também de animais da quinta, utensílios de cozinha, emoções ou até tipos de comidas. Pode ser um conjunto com o que quer que seja. Contanto que sejam todos os resultados possíveis de uma determinada experiência. Mas para já vamos abordar isto em termos abstratos. Vamos então considerar que temos um universo e nele está contido um subconjunto que vamos designar por A. Toda esta área sombreada aqui representa o conjunto A. Vamos falar agora da ideia de um conjunto complementar de A no universo, ou o complementar absoluto de A. Este é o conjunto formado por todos os elementos do universo, todos os elementos de Ômega, que não estão em A. Conjunto formado por todos os elementos de Ômega que não estão em A. No outro vídeo já vimos outras formas de expressar isto, embora ainda não falássemos do universo. O conjunto formado por todos os elementos do universo que não estão em A também pode ser representado por o universo menos A. Ou podemos também escrever isto como Ômega e depois escrever esta barra que exclui todos os elementos do conjunto que vem depois dela, que aqui será A. Ficamos com Ômega exceto A. Então, neste diagrama de Venn, como representamos este conjunto complementar de A? Bom, corresponde a tudo o que está neste retângulo, tudo o que está em Ômega, mas não está em A. Podemos dizer que isto é o complementar de A em Ômega, o complementar de A no universo. Mas quando falamos de um complementar de um conjunto em relação ao universo, este é um complementar absoluto e costuma ser designado apenas por complementar. Portanto, quando dizemos apenas o complementar de um conjunto, falamos no complementar desse conjunto em relação ao universo. Neste caso, quando falamos do conjunto formado por todos os elementos do nosso universo que não estão em A, dizemos apenas que se trata do complementar de A. Agora vamos ver um exemplo concreto, recorrendo a conjuntos de números. Mais uma vez, os nossos conjuntos poderiam ser formados por personalidades da televisão, ou por animais, ou o que quer que fosse. Mas vamos recorrer a números. Parece-me mais fácil, não só pela escrita, mas também para clarificar estes conceitos. Digamos que o nosso universo é formado pelo conjunto dos números inteiros. Vamos escrever apenas ômega, ômega maiúsculo, é igual ao conjunto dos números inteiros. Isto agora é só um pequeno à parte e, ao mesmo tempo, uma revisão. A notação para o conjunto de números inteiros é um Z com um segundo traço aqui. A letra Z vem da designação de números inteiros em alemão, ganzsein. Temos outros conjuntos de números que também têm uma designação específica. Temos, por exemplo, o conjunto R, também com este traço adicional, que representa o conjunto dos números reais. Números, números reais. Também se usa um Q com este traço adicional e que representa o conjunto dos números racionais. Números racionais. E aqui, talvez se questionem, por que usar um Q para representar os números racionais? Bem, por um lado, o R já estava a ser usado para os números reais. E, como provavelmente se recordarão, todos os racionais podem ser escritos como um quociente de dois números inteiros. Portanto, esta letra também é representativa deste conjunto. E, como acabámos de ver, temos o Z para representar o conjunto dos números inteiros. Números inteiros. E há ainda outros conjuntos, mas vamos regressar ao nosso exemplo. O universo que estávamos a considerar é formado pelo conjunto dos números inteiros. E vamos definir um subconjunto. Um subconjunto que vamos designar por C. Vamos definir que o conjunto C é formado pelos elementos menos 5, 0 e 7. Vamos desenhar aqui um pequeno conjunto que pretendemos que represente o nosso conjunto C. Este é o nosso conjunto C. Agora vamos pensar sobre o que é pertencer a C e o que é não pertencer a C. Então, sabemos que menos 5 é um elemento do nosso conjunto C. Este símbolo aqui, recordo, significa pertence. Pertence. Usa-se para indicar que um determinado elemento pertence a um dado conjunto. Portanto, menos 5 pertence a C. Sabemos também que 0 pertence ao nosso conjunto C. E sabemos que 7 pertence ao nosso conjunto C. Mas também sabemos mais coisas. Sabemos, por exemplo, que o número menos 8 não pertence ao nosso conjunto C. Recordem que o símbolo de há pouco, cortado desta forma, significa o contrário. Significa que um elemento não pertence ao conjunto. Sabemos também que o número 53, por exemplo, não pertence ao nosso conjunto C. O 53 há de estar algures por aqui, dentro do universo, mas fora de C. Sabemos que o número 42 não pertence ao nosso conjunto C. O 42 poderá estar algures por aqui. Agora vamos pensar sobre o complementar de C. O complementar de C, que é a mesma coisa que o nosso universo menos C. É a mesma coisa que ômega menos C. E o que também é a mesma coisa que o complementar de C no universo. Ou podemos dizer ômega exceto C. Estas são todas notações equivalentes. Primeiro que tudo, o que é isto? O que é o complementar de C no nosso diagrama de Venn? Bom, é tudo isto. Tudo o que está dentro do retângulo, dentro do universo, mas fora do nosso conjunto C. E agora reparem, como sabemos que menos 5 é elemento C, pertence a C, ele não pode pertencer ao complementar de C. Então, menos 5 não pertence ao complementar de C. Também o 0 não pertence ao complementar de C. 0 pertence a C, logo não pode pertencer ao complementar de C. Já o 53, o 53, pertence ao complementar de C. Vimos que não pertence a C, estava fora de C. Estava no universo, mas fora de C, logo pertence ao complementar de C. A mesma coisa se passa com o 42. O 42 não pertence a C, mas pertence ao universo, logo o 42 também pertence ao complementar de C. Espero que estas noções tenham ficado claras. E aí O 43, A CIDADE NO BRASIL